Olá pessoal, no ano que vem, em 2020, haverá eleição municipal. Você já ouviu falar que será vedado, proibido, coligação entre partidos políticos para eleição proporcional? É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Então, veja bem, existem dois sistemas na eleição. O sistema majoritário, que elege... eu vou me restringir aqui só a eleição municipal. Então, o sistema majoritário elege prefeito, prefeito e vice-prefeito. E o sistema proporcional elege vereador. Então, como é que isso ocorre? Até a última eleição, que no caso foi a eleição geral de 2018, assim como a eleição de 2016, que também foi municipal, o partido, qualquer partido, o menor que fosse, ele poderia se coligar com quantos partidos ele conseguisse fazer aliança. E aquele bloco de partidos formava-se uma coligação. A coligação era como se fosse um único partido. E todos os candidatos a vereador daquela coligação, os votos eram computados para formar a lista dos eleitos, conforme o quociente eleitoral que se alcançasse. Só que agora, para vigorar a partir de 2020, há uma regra, através de uma emenda constitucional, não foi nem a mini-reforma que é lei ordinária, foi alterada na própria Constituição, mediante uma emenda constitucional, ficou proibido, vedado, a coligação de, entre partidos políticos, para eleição proporcional. Isso significa que cada partido terá que lançar todos os seus candidatos a vereador. Eu vou dar um exemplo. Uma cidade que nem São Paulo, que tem na Câmara 55 cadeiras de vereador, vai poder lançar até 150% do número de cadeiras. Ou seja, São Paulo, cada partido pode lançar até 82, até 82 candidatos a vereador. Então, é sempre assim, você tem a quantidade de vagas na Câmara e aquele número acrescenta de mais 50%. Mas não há mais coligação entre partidos para eleição proporcional. Então, para eleger vereador, cada partido vai ter que formar o seu plantel, a sua lista, o seu quadro de bons nomes para disputar a eleição proporcional. Porque não é mais possível um partido se coligar com o outro. Cada partido terá que lançar os seus próprios candidatos a vereador. E isso significa que vai acabar o sistema proporcional? Não. Continua a soma de todos os votos daquele partido para eleger os mais votados. A diferença agora é que você está sabendo qual é o partido que você está votando e que o vereador eleito vai sair daquele partido que você votou. Para a eleição majoritária, que elege prefeito, permanece como antes. É possível a coligação entre partidos. Não importa o número de partidos, pode compor a coligação majoritária. Mas a eleição proporcional, ela só vigorou até a última eleição. A partir de 2020, não é mais permitido coligação entre partidos para a eleição proporcional, para a eleição de vereador. Era isso por hoje, gente. Um abraço. Não esqueçam de curtir, de compartilhar. E se inscrevam no canal para a gente ficar estimulado a produzir mais conteúdo para vocês. Um abraço.